Já de volta do nosso comercial, o Dr. Augusto aqui com a gente. É uma felicidade ter ele aqui no nosso estúdio e poder falar com vocês, respondendo todas as perguntas, tirando as suas dúvidas. Tudo bem, Dr. Augusto? Tudo bem, Tamires. Tudo certo? Tudo certinho. Família, tudo bem? Graças a Deus. Tudo no mil maravilhas. A Nath, o Arthur. O Arthur já está um rapazinho. Já está há 10 anos. Vai fazer 10 agora, mês que vem. Quando eu conheci o Dr. Augusto... Nem o Arthur não tinha. Nem namorada ele tinha. Viu como as coisas evoluíram. E é muito bom poder acompanhar a vida dele, todo o processo da vida dele profissional, como ele e a minha também. É muito bom. Quase 17 anos aí juntos, trabalhando, divulgando o trabalho dele e vice-versa. É muito gostoso. Vamos lá, Dr. Maria Leila Menezes Leonel. Fiz a cirurgia de um olho, mas até agora a nuvem não saiu. Continuo com a nuvem. Tenho um mês e 10 dias. Isso é normal? Vejo um pouco de perto, mas... De perto, mas bem de perto. Cerca de 20 centímetros pra longe. Hoje está difícil e sinto um mal-estar, Dr. Augusto. O que que pode acontecer? Agora que eu não sei que cirurgia que ela fez. É, aí que fica a dúvida, né? Primeira coisa que a gente pensa. Provavelmente operou de cirurgia de catarata. Se foi só a cirurgia de catarata, não era pra ter mais essa dificuldade visual. Mas tem muito paciente meio que confunde. Ele opera de pterígio, que é aquela pelezinha que recobre o olho. E ele acha que vai ter o resultado da catarata, que vai ter a melhora da visão. Então existem muitas pessoas que confundem as patologias. Daí operam de uma coisa e esperam o resultado de outra coisa. Mas digamos que essa paciente tenha operado de catarata. Que é a maior parte das cirurgias que a gente faz. Ela operou de catarata e ela continua vendo nublado. Continua vendo difícil. Existem alguns motivos pra isso acontecer. O primeiro deles é se a paciente tem diabetes e tinha um problema da retina anterior. E dela não vai ter uma melhora da visão. Quando a gente faz a avaliação pra cirurgia de catarata, a gente avalia também o fundo de olho. Pra saber se não existe nenhum problema lá atrás que influencia a visão. Porque às vezes a gente opera a catarata, mas a retina tem um problema. E se você não tratar a retina, a visão não se recupera. Existem também os pacientes que tem o vítreo, o gel que tem ali atrás do olho, descolado. E ele tem uma transparência diminuída. E daí ele parece uma redinha. Parece que tem uma bolinha que flutua ali dentro. Parece uma rede, parece uma nata na frente da visão. E às vezes essa pessoa opera de catarata. E essa nata não some, essa redinha. Ela fica bem se movimentando. Isso. E daí a pessoa percebe que de vez em quando ela embaça, de vez em quando ela melhora. E isso pode ser normal do pós-operatório. Mas daí então, pode ser uma paciente que tinha diabetes e tratou parcial, não só tratou a catarata. Pode ser uma paciente que tinha pterígio e retirou o pterígio, daí não melhora a visão. Pode ser uma paciente que tinha problema de retina e tratou só a catarata, não tratou a retina. Então existem várias causas. Não se sentir bem no pós-operatório, se for por causa de dor ou mal-estar, não é comum também. Tem que procurar o especialista que fez a sua cirurgia e conversar com ele para tentar entender o que aconteceu. Qual foi o tipo de cirurgia, o que aconteceu durante a cirurgia, por que está acontecendo isso. Ele vai ser a melhor pessoa para responder você. E caso você fique na dúvida, sempre pode tentar uma segunda opinião, gente. Não fique em dúvida. Aqui a gente responde, mas olha só quantas variáveis eu tenho que englobar para tentar entender o problema. Mas é claro, isso aqui não é o seu diagnóstico, né? Mas só para você ter a ideia de possibilidades que podem ser coisas normais do teu problema, que eu vejo que muito paciente tem medo de procurar um médico porque ele acha que vai ser grave. E daí ele fica com medo de procurar. É, até eu acho que está tendo lógica. Acontece, daí a pessoa prefere perguntar aqui para ficar menos preocupada para poder ir. Acontece bastante, por quê? Porque o medo de ser alguma coisa grave. O mais provável é que não seja grave, tá? A grande maioria das vezes. Mas se for grave e você não procurar o tratamento, vai ficar mais grave. Então, procura o teu especialista, volta lá. Se você achou que ele não te explicou direito, pede uma segunda opinião. Verdade, porque às vezes o doutor Augusto quando vem, isso sempre aconteceu. Quase 17 anos. Tem cinco, seis tipos de perguntas, né? De assuntos diferentes. De problemas visuais diferentes. Então, por isso que às vezes as pessoas enrolam tudo lá, mas depois mandam e não falam, né? O que que fez. Não continua. Não continua. Por favor, sempre assim. Olha, eu acabei de ver a matéria do doutor Augusto a respeito de cirurgia de catarata. Daí você coloca o lugar de onde você está falando, nos assistindo. E também eu acabei de ver a matéria sobre situação tal. Então, eu faço a pergunta. Ok? Melhor assim pra gente também. É, Yoshiro Yasimoto. Acho que é esse o nome dele. Ele te faz a seguinte pergunta. Auxiliar da terapia. THTC. THTC. O que que é isso? Então. Ele pede como se fosse pra fazer uma terapia? É, o THTC, o que eu entendi dessa pergunta é assim. Se existe algum auxílio ou se isso existe alguma melhora. Pra vocês entenderem, em casa, o THTC é o Tetaí do Cannabidiol, que é o Cannabis. Que o pessoal falha, tá muito... O tratamento com ele tá muito em voga, tá na moda hoje em dia. Ele tem vários benefícios em várias áreas da saúde. Então, a gente sabe que ele tem benefícios comprovados. Só que, antigamente, se falava que o THC tinha um potencial de abaixar a pressão intraocular. Então, que ele poderia ser usado para o tratamento do glaucoma. Isso aí é uma ideia que a gente tinha lá no começo, porque realmente ele exerce um papel na redução da pressão intraocular. Ele abaixa a pressão intraocular. Porém, ele abaixa de mesma intensidade a vascularização da cabeça do nervo óptico. Então, ele abaixa a pressão, mas ele piora a perfusão. Então, como ele abaixa a pressão, mas ele piora a perfusão, o efeito benéfico dele acaba sendo nulo. Então, para o olho, o tratamento com Cannabis não é mais disponibilizado ou aconselhado. Porque, apesar dele baixar a pressão, ele também abaixa a perfusão sanguínea no nervo óptico. E a gente sabe que, hoje em dia, o tratamento ideal é aumentar a perfusão e diminuir a pressão. Quando faz os dois, a gente tem o bom e o ruim, ao mesmo tempo, a gente não tem nenhum acréscimo de melhora no tratamento. Então, para o olho, a gente não tem nenhuma indicação clínica, hoje em dia. Existem estudos sendo suspeitos, isso pode mudar no futuro. Mas, por enquanto, o tratamento com Cannabidiol para oftalmologia não tem uma aplicação prática. É, e não ficam usando também as coisas aí sem conversar com o seu médico, né? Isso, e também, assim, é que existem... Porque, às vezes, em melhorar a situação, você pode piorar. Existiu essa indicação, tá? Existiu essa ideia de que pudesse. Mas isso acabou caindo por terra quando a gente percebeu sobre a perfusão. Então, assim, tem que pesquisar e tem que ter volume atualizado de evidência, tá? Especialmente com medicações novas, que a gente vê a cada dia que o que é novo, ele parecia que era muito bom, dois anos depois a gente descobre que aquela medicação não era tão boa. Existem vários antibióticos, vários anti-inflamatórios que depois até foram retirados do mercado, apesar de terem sido aprovados para o uso no começo, pela Anvisa. Então, gente, o conhecimento precisa ser atualizado, tá? Talvez no TH, TC, aí o problema seja essa falta de atualização do conhecimento. Não que ele não funcione ou que ele não foi prescrito há algum tempo. Agora ele não é mais. Não pro olho. Exatamente. Vamos cuidar, né? Nossa, só fico pensando se há alguma coisa errada para o olho, de repente, do dia para a noite, complicar tudo, né, doutor Augusto? Misericórdia. Atanael. Como estão vocês? Nós estamos bem. Tudo bem? Tudo bem. Uma maravilha, Atanael. Espero que você também. É, torcemos para isso. Eu fiz a cirurgia no olho e eu quero saber, fiz cirurgia de catarata, posso ficar no celular, ver também, né, se não tem nenhum problema, doutor Augusto? Então, Atanael, isso é engraçado até, porque eu vi que tem colegas que proíbem de dirigir, proíbem de ver celular, proíbem de ver TV. Acho que é por isso que essas pessoas ainda fazem essas perguntas. Tem bastante colega que faz isso, tá, Atanael? Mas, não tem base fisiológica nenhuma pra isso. Meu paciente, ele é orientado de que ele não pode fazer força. Por que fazer força? Quando a gente faz a cirurgia, a gente faz uma microincisão, ela tem dois milímetros. Dois milímetros é uma pontinha de caneta. Nessa incisão, eu não vou dar um ponto pra fechar ela. Eu vou fazer uma irrigação das paredes e o formato da córnea mesmo vai fazer ela fechar. Então, se você apertar o olho aqui em cima, essa incisão abre. O olho não vai vazar. Mas, se ela abrir, pode entrar a infecção dentro. Se você fizer peso, sabe quando você faz bastante força, que você tranca assim, e puxa pra fazer força? A força você coloca na cabeça. Que a gente fala que isso é uma manobra de valsalva. Esse manobra de valsalva também vai aumentar a pressão intraocular e vai fazer com que essa incisão abra. Então, a gente não quer que no pós-operatório você fique abrindo essa incisão lá, por fazer força, por coçar o olho, porque vai acabar entrando uma infecção dentro do teu olho e isso vai ser muito grave. Agora, você forçar, VTV, abaixar, numa cirurgia que foi tudo bem, que não tem nenhuma alteração, não tem problema nenhum. Na minha cirurgia, o paciente é orientado a não abaixar no primeiro dia, enquanto a pupila está dilatada. A partir do segundo dia, se eu vejo o paciente está tudo bem, ele está liberado pra vida normal. Só deve evitar a piscina. Eu falo que deve evitar mexer com alimentos crus, que eu sempre lembro que carne é uma fonte de contaminação. Tanto é que a gente tem as tabuinhas separadas, né? Mas, fora isso, gente, eu não vejo nenhuma limitação pra esse paciente. Aliás, eu quero que ele volte a trabalhar na segunda-feira pra fazer propaganda da cirurgia, falar que está tudo bem. Eu sempre falo que eu faço propaganda da cirurgia de catarata, porque eu cheguei em casa da clínica, eu fui fazer almoço. É o que eu digo, assim, o cuidado é só de... Você não está se esquentando, né? De higienização. Higienização, cuidar. E sair sem tampão. Muita gente fala assim, Ah, mas o médico pediu pra mim usar tampão, tal, tantos dias. Doutor Augusto, não tem disso, viu? Isso era antigamente. A minha lente era importada. Então, você sai com lindo óculos de sol que vem junto. Eu saí chiquérrima. Linda da clínica. Um sol lindo que estava. Eu sempre falo isso, muito bom. Carol Araújo. Sobre olhos amarelados. O senhor sabe me dizer que se depois de identificado e tratado a doença hepática, e se os olhos voltam à cor branca da esclera? Voltam, voltam. Se for por doença hepática e você identificou e tratou, essa impregnação que ocorre ali de bilirrubinas, ela pode demorar alguns meses pra clarear. Eu ia te perguntar quanto tempo demora. Pode demorar até alguns meses. Quando a impregnação é muito grande... Quando foi forte. É, pode demorar mais. Mas, normalmente, em uma, duas semanas, no máximo, você já vai estar com o olho branquinho de volta. É, porque ficar com a pupila... Esclera amarela. Fica branco, fica amarelo. É, a pupila escura, né? Amarelinha em volta. Fica esquisito. Fica esquisito. Então, está tudo de acordo. Então, é só você cuidar bastante a respeito. Agora, a respeito da catarata, é incrível. Eu acho que a cirurgia que mais tem perguntas, que mais tem, o pessoal tem dúvidas. Porque as mulheres perguntam, quando eu saio, a gente vai pro mercado, o mercado é o point, geralmente. Eu posso esfregar roupa na esfregadeira? Será que eu posso fazer força? Eu posso ir na horta, carpi também, após a cirurgia? Todas essas perguntas vêm, doutor Augusto. Eu falo, o carpi, arrancar a mandioca e esfregar a roupa, aí tem que esperar um pouquinho, né? Porque faz força. Porque faz força. Então, tudo aquilo que faz força não é legal. Ah, e também tem mais uma dica, viu? Que eu vou falar porque ele pediu. É o lado de dormir. Ah, é verdade. Ainda bem que você lembrou desse, Tamir. Porque é muito importante também, como eu falei, se você aperta o seu olho, você abre a incisão. Se você dorme, claro, se a pessoa dormir aqui, né? Deitou para o ladinho e deitou aqui assim, beleza. Mas muita gente dorme assim, com o rosto no travesseiro. É verdade. Então, se você dorme assim, com o rosto enfiado no travesseiro, aí você tem que dormir do outro lado, não do lado operado. Pelo menos sete dias. Então, todo cuidado é pouco, gente. É muito importante você sempre cuidar da cirurgia que você faz, né? Cirurgia ocular. Mas, o meu tempo com o doutor Augusto, sempre muito bom entrevistá-lo, né? A gente tem essas perguntas, mas vocês continuem mandando. Olha, lembrando vocês que esta matéria que eu estou fazendo aqui com o doutor Augusto no dia de hoje, está no nosso canal lá no YouTube. Lá você vai assistir com o tempo, você vai refletir sobre. Daí você pode mandar as perguntas. Está lá no canal da Tamiris. Programa da Tamiris. Então, entre lá, dê um joinha, curta o nosso trabalho e tudo que vocês mandarem de perguntas, como tem muitas, tem entrevista do doutor Augusto lá, que tem mais de 200 perguntas. Mas, conforme o tempo vai dando, ele vem e ele responde, tá bom? Mas, entre lá no canal, lá vocês têm tudo. Ah, estão avisando aqui, ó. A equipe está avisando que nós temos novidade com o doutor Augusto. Por favor, antes de encerrar, vamos falar da novidade. É, gente. Nós estamos mudando para um novo endereço. Nós vamos mudar para Celso Garcia City. É aquela rua, aqui em Moarama, para quem é de Moarama sabe. Na frente da cantina da Sardinha. Isso, conhecidíssima. Isso. Ali tem o prédio do CARD. O prédio do CARD é o prédio de radiologia, onde o Márcio faz a parte de ultrassonografia, a ressonância. O segundo e o terceiro andar do CARD estão sendo reformados. A gente está fazendo uma clínica enorme lá. Vamos ter centro cirúrgico, vamos ter salas, vamos ter salas para mais oftalmologistas, para mais médicos. Então, assim, estamos fazendo uma coisa muito legal ali. E eu acho que logo, logo... Dentro de poucos dias. Dentro de poucos dias. Eu estarei avisando. Nossa. Dentro de poucos dias nós estaremos ali. Nós vamos fazer a inauguração. A Tamiris vai cobrir a inauguração. Vocês vão ver tudo lá por dentro. Vocês vão gostar bastante. Vai ser um diferencial bem grande para a região de Umarama. Com certeza. E eu acho que para a medicina de Umarama também vai fazer um diferencial muito grande. Porque o centro cirúrgico que a gente está preparando lá é uma coisa muito bem feita. Uma coisa muito bonita. Vai dar gosto de ver. Vocês vão acompanhar, gente. Vocês vão andar lá por dentro com a Tamiris. Vocês vão ver. E a verdade. Eu falo mesmo que essa clínica está chegando. Já chegou. Dentro de poucos dias já estaremos mostrando tudo. Todos os detalhes desta clínica maravilhosa com centro cirúrgico e tudo. É uma evolução para a cidade de Umarama. Uma clínica deste porte. E com profissionais que você pode acreditar, pode confiar. Porque eu conheço os dois. Que vão trabalhar um especialista de retínica, Dr. Paulo Raul e o Dr. Augusto Aleguenoni Neto. Precisa profissionais melhores, gente? E se eu conseguir arrastar o meu pai, eu já deixei o consultório para ele. Mas está difícil de tirar ele daquele Nossa Senhora Preciso. Dr. Décio. Dr. Décio. Por favor, hein? Por favor. Está o consultório reservado lá. Já vai estar só ele sentar e usar. Verdade. Dr. Décio. É tudo de bom. Por favor. Acompanhe seu filho também. Então, vocês que me virem aqui e forem lá no meu pai, fala para ele que ele tem que mudar para a clínica nova. Perto do filho. Que vai ser, ó, o sucesso já é garantido. Então, vocês, breve, dentro de poucos dias, estarão sabendo e vendo tudo o que é esta clínica maravilhosa. Ampla clínica para melhor atender vocês. Dr. Augusto, muito obrigada por ter carinho. Obrigado a você também. Por sua atenção de sempre. Obrigado, obrigado. E é um prazer muito grande para nós, o programa Tatá do Mirce, te recebendo, está te recebendo há 17 anos, praticamente. Gente. Temos uma história. Lembra só da minha campanha, hein? Pede para o meu pai mudar para a clínica nova. Olha só, a campanha é essa agora. Quem conhecer o Dr. Décio Legnani, por favor. Ele é clínico, né? Ele é clínico e cirurgião geral. Olha aí, ó. Poxa vida. Tem que estar, né, por pertinho do filho. Então, vai ser um sucesso. Então, por favor, quem conhece o Dr. Décio Legnani, fala para ele, acompanha o amigo. Me ajude na campanha. Me ajuda na campanha. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui com o Dr. Augusto. Por favor, envie todas as perguntas necessárias. Tem meu celular de trabalho, meu e-mail, tem o YouTube, tem o Facebook, tem o Instagram. Fiquem à vontade para mandar as perguntas que quiserem, as dúvidas que vocês tiverem aí. Se o Dr. Augusto puder responder, ele estará respondendo, ok? Beijos e abraços para vocês. Dr. Augusto, muito obrigada. Obrigado a vocês. Uma boa noite. Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Sicred Traga a sua poupança para o Sicred E concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro